Música Precisava de fazer a casa inteira né, porque chove tudo dentro de casa né, é ruim né. E a gente passa com meus bichinhos aqui dentro de casa, fica ruim também né. Chega de manhã cedo quando dá aquela chuvarada, o cara tem que limpar aquela lama arada ali né, e falta tudo. Falta fazer os valos atrás da casa né, que quando der enxurada começa a encher tudo né. Pode ser de ali cair, mata mais tudo aqui dentro de casa, o que a gente pode fazer depois né. Então a gente já conversa antes para ver se dá certo por alguma coisa. E o que o senhor pede para a população estar te ajudando? Estou pedindo madeiras, a teia já veio né, madeiras, essas coisas para poder fazer uma casa separada né, ao lado dessa aí. Porque essa aqui não tem mais condições, tem que desmanchar tudo né. O objetivo é dar uma casa, não digo uma casa nova, o mínimo de segurança para ele. O que nós projetamos para ele é uma casa bem simples, com material simples também. E precisamos de eternite, precisamos de madeira. Nosso Face, Focinhos Carentes de Jaraguá do Sul, tem a lista de materiais. Pedimos para o pessoal curtir, para o pessoal olhar na página lá e ver a lista de materiais, o que nós precisamos. Ele precisa de um local para ter segurança, porque quando venta, quando tem muita chuva, está chovendo dentro da casa direto. Então o Focinhos Carentes, que é um grupo de amigas, se propôs esse ano a fazer isso para o seu Zequinha, que é uma pessoa boníssima, adora os animais, vive para os animais e eu acho que desse ano essa casa dele aqui não aguenta. E não tem ninguém por ele, não tem ninguém ajudando ele e o grupo se propôs a isso. Dependemos de doações, exclusivamente de doações. Não temos prefeitura, não temos nenhum órgão nos ajudando e precisamos da boa vontade, inclusive no voluntariado, para construir esse local para ele. E seria aqui, no lugar onde está hoje a casa dele. Então, o material que a gente precisa estar disponível lá no Face. Né? Vamos suspender! E aí E aí E aí